Lepo Despejado o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Outubro cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Rá, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu Rá, 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 rú, lepo, lepo Vai! Ia, eu já não sei o que fazer Duro pé rapado com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho tanto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Lepo lepo É tão gostoso quando eu Lepo lepo É tão gostoso quando eu Lepo lepo É tão gostoso do meu Lepo lepo Vai! É do meu ha, 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 ha Lepo, Lepo É tudo nosso, é tão gostoso Com o meu ha, 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 ha Lepo, Lepo E eu não tenho carro, não tenho teto E sem ficar comigo, arrocha, negona, vai! É do meu ha, 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 ha Lepo, Lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 é Todo mundo dá chão, é boleto É boleto É boleto É tão do rá, 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 rá É boleto É boleto